Essa é uma dela, já vai para a gente, já vai para a gente para o mundo saber dessa... Essa... Essa aqui da sua ideia, né? Essa é de 4 pontos. Essa é a... A dela, assim... A riva, a riva é... O que você tem? Vai começar a... Você vai começar a... Já começou a fazer com a larga. Esse serve. Há você, será você? Você trabalha? Nós já vamos? Vamos lá sou... Vamos lá, assim. Você vai lá... Vamos lá também criar. O que você está fazendo isso, é só vocês, né? Tá? Isso, não é? прим. Ele já estava você deu. É feito費 na mão do apoio É feito que tem o seu trabalho A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA